Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. E é muito bom ter a sua companhia no programa de hoje. No tema família, estamos ao vivo com as meninas queridas. Que bom tê-las aqui. Eu tô aqui com a querida Vânia, com a Cíntia, com a Gisele de Mene. Que bom tê-las aqui, queridas, pro assunto de hoje. Tão relevante que a gente precisa pensar muito, Cíntia, a adoção é o nosso assunto de hoje, a nossa pauta dentro desse tema. E tão relevante pensar nisso com seriedade. É verdade. É uma decisão seríssima que a gente precisa levar em conta muitos dados. Você passou por esse processo de adoção, né, Cíntia? Passei e ainda estou passando. Ainda é considerada uma fase de adaptação. Tem um ano que eu tô com a minha filha em casa e ela já nasceu com 10 anos pra gente. Então tem ainda assim uma adaptação, ainda tem os seus segredinhos. Vânia, é sério isso, né? Você vê que a Cíntia coloca bem. É a coisa de adaptação. A palavra é essa mesmo, né? Olha, eu acho seríssimo e fico tão feliz em saber que a cada dia as pessoas estão se preocupando mais, né? Porque é lindo. Eu te admiro demais, viu? Por essa atitude. Porque aos 10 anos a gente sabe que a criança já traz toda uma bagagem. É verdade. Muito consistente, muito considerável, né? E adaptar ao meio tem que ter muito amor, muito carinho. É muita dedicação. Muita dedicação. Sem dúvida. É um empenho, é uma implicação em todo o processo. São muitos fatores que estão aí, né? Pra poder até dizer que não, né? É aquela música que diz, é um lado carente, dizendo que sim, essa vida da gente, dizendo que não. Vocês estão vendo só que a conversa, ela vai render, não é? Eu também tô aqui com a minha amiga Gisele de Mene, que hoje veio de uma forma especial, né, Gisele? Mas tá aqui. Você me deu uma chetinha e falou assim, o que é? Eu falo, acho que é virose. Não, não é virose, né? Se tiver o médico que é virose, mas eu falei, ah, tô andando, eu vou, claro. E o CD? Maravilhoso, que eu amo, amo, amo. Meu pastor. Como é que tá a divulgação, o trabalho? Tá indo bem. Eu acredito assim, Márcia, até que eu vou dar um gás nele maior, que a gente fala assim. No ano que vem mesmo, porque a gente já pegou esse ano já mais pra frente, né? E o CD, ele demora um tempo, então ainda tem muita coisa pra acontecer, ele é um lançamento mesmo ainda pra gente. Bom, no programa de hoje tem salmão ao molho de maracujá. Que delícia. Tudo bom, tudo de bom, porque esse é o prato favorito do Isaac, do meu filho, então... Tudo de delicioso. E tá delicioso, né? Pois é, o Josué Camuri tá aqui com a gente, aí, tudo bom? Tudo bem. Pois é, então, hoje nós temos esse salmãozinho com esse molho de maracujá. Você achou, você como estudante de gastronomia, você aprende assim a fazer harmonias, não é? E há uma infinidade de descobertas dentro da gastronomia. Essa combinação? É muito boa, essa agredoce que dá com o salmão um prato muito leve, entendeu? Muito saboroso e saudável também. Com esse agredoce fica maravilhoso. E é um prato muito fácil de fazer. Porque tem gente, né, que fica... Já diz que não gosta sem ter provado. Não gosto. Doce com salgado, não gosto, não combina, não, não, não. É cítrico com amarguinho, não... E aí fica sem experimentar. Mas isso aí é muito gostoso e esse sabor, o salmão quebra todo esse... Digamos que essa coisa que tem com pessoas que não gostam de agredoce e tal, ele quebra totalmente. É muito saboroso. Josué, eu espero que você goste de estar aqui com a gente. Claro. Porque nós já gostamos de estar aqui com você para aprender um pouquinho contigo, mas eu volto já já com o Josué aqui. Porque na semana, nessa semana, ontem, nós abrimos o programa com a reflexão que a gente fez no Refletindo, que a proposta de segunda-feira é o nosso crescimento, o crescimento da nossa fé em Deus. Na semana a gente abriu com aquela palavra que é um convite de Jesus, quando ele diz assim E ontem nós vimos o quanto precisamos aprender que em Jesus há abundância de perdão. Em Jesus há um olhar para o foco. Em Jesus a gente aprende a olhar as prioridades. Em Jesus a gente aprende a olhar para a vida com entusiasmo, com vigor. Em Jesus nós aprendemos a sermos ágeis para perdoar. Em Jesus nós aprendemos a simplicidade. Em Jesus nós aprendemos que os aplausos dos homens, eles se esvaziam. E não dizem muita coisa para a gente não, e que a gente não pode se apoiar nesses aplausos. Em Jesus nós aprendemos uma infinidade de coisas maravilhosas para a nossa vida. E eu espero que você esteja com a gente nessa caminhada, porque a cada dia da semana nós vamos aprender de Jesus. O texto que nós vamos orar, que está aí no teu vídeo, ele é o convite que Jesus nos fez em Mateus 11, 28. Ele disse, venha a mim, pode vir, sabe? Venha mesmo, sem reservas, sem medo, sem achar que você é muito menos, muito menor. Não, é um equívoco, pode vir. Você que está cansado, sobrecarregado, sabe o que vai acontecer com você? Você vai receber o que você precisa, descanso de Deus. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Te agradecemos porque nessa relação contigo, que nós estamos buscando viver, no entender o potencial da vida que o Senhor colocou dentro de nós, que é a tua própria vida, a gente aprende muito. Ajude-nos aqui, essa semana, esse aprendizado avance. Que a gente se dedique mesmo a ser ágeis, sermos ágeis em perdoar, sermos abertas ao amor, sermos, Senhor Jesus, mulheres focadas, parar com distrações que são medíocres, são pequenas, ficar se importando com coisa que não vale mais a pena, que faz a gente ficar parado no ontem. Ajude-nos a que possamos aprender e avançar, a sermos mais suaves, mais simples. Limitar-se, Senhor, a não ficar exigindo do outro o que ele não pode dar, não tem condições de dar. A que a gente aprenda a perceber o limite do outro, a perceber o outro de uma forma mais amorosa, bondosa, misericordiosa. Senhor, temos tanto que aprender de Ti. Os nossos corações estão em disposição. Há disposição porque a gente quer exatamente o que o Senhor nos convidou a viver com esse aprendizado, a vivermos em descanso, Pai. Há tanto descanso no perdão, há tanto descanso em considerar o outro, há tanto descanso em viver em parres, há tanto descanso em ficar entrando em rota de confusão. E ajude-nos a aprendermos a suavidade de Ti, Jesus. O quanto Tu é suave, Tu é leve, Tu é simples, Tu é edificador, facilitador. É isso que nós queremos. E nós sabemos que Tu tens proporcionado para a gente os meios e as condições para a gente viver esse aprendizado. E nós vamos viver, porque nós acreditamos que é possível. Tudo é possível, aquele que acredita em Ti. Graças te damos, Jesus, por isso. Amém. Eu não considero uma hora como essa, inválida, vã, eu não considero. Eu considero essa hora preciosíssima. Sabe, uma hora em que você pode descansar a sua mente num conteúdo da Bíblia. Focar, meditar, pensar no conteúdo da Bíblia, na palavra que é o próprio Deus. Esse momento é altamente válido. Aprenda do Senhor, por exemplo, a ter uma mente saudável como a Dele, focando nos conteúdos da Bíblia. Ainda que o sol não brilhe mais, Ainda que o mar se levante contra mim, Eu não temerei, pois eu sei, O meu Deus está aqui. Meu pastor, tu és, nada faltará, nada faltará, meu pastor. Nada faltará, nada faltará, ainda que o sol não brilhe mais, Ainda que o mar se levante contra mim, Eu não temerei, pois eu sei, o meu Deus está aqui. Meu pastor, tu és, nada faltará, nada faltará, Meu pastor, tu és, nada faltará, nada faltará, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu não temerei, ainda que todos os meus inimigos me cerquem, Eu não temerei, na tua sombra descansarei, Nas tuas asas me abrigarei, Na tua mesa de honra, já preparada, me assentarei, Meu pastor, tu és, nada faltará, Nada faltará, meu pastor, tu és, nada faltará, Nada faltará, nada faltará, Oh, nada, sei que tu estás comigo, Nada faltará, Muito lindo! Senta, amiga! É isso que eu digo, viu? É uma grande bênção, né? Esse é o Salmo 23. É um poder, né? É o Salmo 23 que a gente ouviu, E assim, é uma forma de a gente meditar na palavra, né, Gisele? Cantar a palavra. É, o salmo 23 é quase chovendo molhado. Ele é realmente um, é um salmo assim, que engraçado, né? Tem tantos, e a palavra de Deus tem 150, né, Márcia? E ali, contido, o pessoal vai no 23, ele tem algo de especial, o 91 também tem algo de especial, o primeiro também tem algo de especial, selecionar os meus aqui, mas o Salmo 23, ele tem um poder realmente de falar desse pastor que cuida, porque todos nós somos chamados para ser ovelhas. E quando a gente ouve falar do pastor, a nossa alma clama, então eu acho que aí é que está o ponto de referência desse Salmo 23. Nem todos sabem que são chamados para ser ovelhas desse bom pastor, mas todos são chamados para serem essas ovelhas. A palavra, a palavra apropriada para pastor é cuidado, e ele é o tempo todo cuidadoso com a gente. E aqueles que são chamados por ele para continuarem essa missão aqui nessa terra do pastorado exercido através do que ele implementou e do que ele realmente é, tem de ter essa noção de cuidado muito grande. Porque, minha querida, olha só, pastor, que é pastor, não é a ovelha que cuida dele, não, é ele que cuida da ovelha. Toda a humanidade mesmo que é chamada para, que sente essa falta desse cuidado, sente essa falta de alimento e fica procurando em tantos lugares e não sabe, e quando lê o Salmo 23, mesmo que não tenha muito conhecimento da palavra, sente como se aquilo ali fizesse parte da vida dela, porque faz. Quando a gente recebe esse pastor no nosso coração, ele trabalha de uma forma tremenda, então a gente recebe alimento, a gente consegue receber cuidado, refrigério, aprisco e tantas coisas, né? Querida, como é que faz para acessar a tua agenda, o contato? Como é que está apreciando agora? Vai aparecer aí na turma. Vai aparecer, se Deus quiser, olha lá. É 2435-5315, tem... pode mandar um e-mail giseleidimene, arroba hotmail.com também. Turma, adora o e-mail, né, Salmo? É. Eu ainda sou a menina, mas pode ficar tranquila que eu abro, o joelho também abro. Bacana mesmo. Agora é o seguinte, vamos começar hoje, nesse tema família, essa pauta aí sobre adoção. E com a gente, eu conto aqui com essas meninas adoráveis que a gente apresentou, Vânia Watimosi, psicopedagoga, Cíntia Prudente, cerimonialista e Gisele Gimene, que é mãe, né, Gisele? Ele é cantora, adoradora, enfim, tem tantas atribuições, junto com as meninas aqui também, mas eu queria só que a gente começasse a pensar essa situação da adoção naquele rumo que a gente já iniciou naquele bloco, no primeiro. que é, eu queria, Cíntia, que você pudesse continuar apontando o que você já iniciou ali sobre adaptação. Por quê? Porque esse processo da adoção é um processo complexo, é algo que precisa ser muito bem planejado, né? É. E já vem, a tua família vem de uma história que trouxe pra você uma certa bagagem, não? É. Eu acho assim, era uma vez, né, tudo começou. Quando eu tinha 10 anos, a minha tia, por impossibilidade de gerar, adotou uma menina. E essa menina trouxe muita alegria pra nossa família. Então, a gente sempre viu a adoção, e eu continuo acreditando nisso, que é uma forma de se ter filhos. Sim. Nada mais que isso. Sim. Né? Então, é porque a gente ouve tantas histórias, né, então, essa coisa que a gente já até falou de devolução, de não adaptação e tudo, que é uma forma de se ter filhos, é uma forma diferente do filho chegar até a nossa casa. Porque depois que ele chega, Márcia, é filho. E toda criança é criança. Então, tem que se ter, sim, né, uma adaptação. Eu, com 10 anos, eu tive esse exemplo, a gente cresceu com essa prima maravilhosa, Mirella, e isso foi muito forte na nossa família, uma família muito unida. Então, depois disso, depois da Mirella, vieram mais sete até agora. Sete? É. Mas, assim, dentro da família ou num casal específico? Então, dentro da família, outras primas, essa foi a tia, a única tia que adotou, e depois as outras primas que foram adotando. Cada uma com a sua história, cada uma com um tipo de adoção diferente, porque quando a gente pensa em adoção, é muito comum a gente pensar num bebê, né, esse bebê que é rejeitado, que a outra família tem problemas. A gente vê hoje também tanta informação de grandes tragédias, então, tantas crianças que ficam órfãs, mas também tem pré-adolescentes, adolescentes que vão para os abrigos e precisam ser adotados. É o que a gente chama de adoção necessária ou adoção especial, que eles são acima de cinco anos de idade. Então, a minha filha, ela veio até a mim com dez anos de idade. Eu tenho uma prima que adotou uma filha, né, uma criança com onze anos de idade. A minha irmã adotou a filha dela com nove anos de idade. E outra prima que foi com, sei lá, com três dias de idade, com um aninho de idade, um menino com três anos também. Então, já tiveram vários. Cada um é uma história. É o contrário disso aí, Márcia. Total. Porque, assim, isso faz a diferença. A questão de você já ter uma boa relação com a questão da adoção. E você ver. As pessoas precisam ver para crer. Então, há muito preconceito com relação à adoção e uma falta, assim, de total conhecimento. E quando você tem na sua própria família experiências agradáveis e experiências boas de adoção, que você entende, que juntou, que uniu. E o sentimento bom de adotar, o sentimento bom de ser adotado, de receber dessa troca, quando você consegue visualizar isso, torna mais fácil. Então, quase que uma família que gera isso. É, certo. A adoção através da Mirella. Foi a primeira. Mirella. Mirella. Então, assim, isso eu acho que é um ponto, assim, primordial, Márcia. Quebrar esse paradigma. A pessoa entender que a adoção realmente é mais uma forma de ter filhos e que não é esse bit de sete cabeças que as pessoas pintam. É, mas o que é interessante a gente perceber, assim, que quando se fala de fatos reais de adoção que deram certo, é, não fique pensando, imaginando você, que tudo foi um mar de rosas. Aconteceu e passarinhos passeando pela tela e florezinhas brotando ao redor e tudo harmonicamente entrando em concordância. Não, 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 não. Não foi bem assim, não. Qualquer dessas histórias de sucesso, houve um preço a ser pago. Existe uma preparação. Tem implicação, dedicação. Pessoa da trabalho. É que a gente, pois é, é que a gente... Ser um humano da trabalho. Exatamente, Vânia. A gente acha que dá certo só se tudo encaixa. Exatamente. Sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço. Não é bem por aí, não é? E eu digo assim, que a nossa sociedade vive muito processo de filiação biológica, né? E nós precisamos aprender a viver o processo de filiação adotiva, né? A gente fala sempre nos grupos de apoio à adoção que toda criança vem ao mundo pela forma biológica, que não existe outra forma. Exatamente. Mas toda criança também tem que ser adotada. De uma... Mesmo que eu adotou. Mesmo que não sendo por quem gerou. Mas se quem gera não adota como filho, ele não vai ser. É por isso que existe a figura do pai funcional e do pai biológico. É. É. O pai funcional é aquele que está ali, funciona. Cai dentro. É aquele que se compromete. É aquele que está ali, que vestiu a camisa, que está vivendo aquela realidade. E nós vivemos atualmente nas famílias também a questão da figura de representação, né? Os pais saem, né? Porque às vezes os avós estão fazendo muito esse papel, né? A quem adota, né? Até de pais adotivos. São eles que adotam. Babás que se tornam mães adotivas, não é? Então são as figuras de representação. Então a questão realmente é a estigmação que acontece, né? Acho que eu falei correto? Estigmatização que acontece com relação à adoção. Se não é adoção biológica. E o esforço que... E o esforço no sentido de entrar em algo que você acredita que vai dar certo. Porque a questão aí toda passa por aquela situação de você realmente entender que você vai precisar reunir energia, esforços, compromisso, para que dê certo o que você está implementando ali, o que você decidiu viver. Porque muitas vezes a gente entra e não acertou todas as dúvidas, Gisele. E entra reticente na coisa. Entra duvidoso na coisa. Enquanto essas dúvidas existirem, eu acho muito relevante, né, Cíntia? Que algo aconteça antes para deixar a coisa mais sólida. A decisão mais concreta. A Gisele tocou num ponto muito interessante, que é dessa coisa do preconceito, do bicho de sete cabeças. Até de 2009 para cá, a adoção vem sendo tratada, a lei foi mudada e muita coisa melhorou. Então, está sendo tratada de uma forma diferente. A adoção hoje tem um espaço na mídia. Há um tempo atrás não tinha. Ninguém se falava em adoção. Então, falar em adoção era uma coisa realmente de outro mundo. É um preconceito. Era tratado com preconceito. Hoje, não. Então, vários programas de TV já abordam o tema. Noticiários de jornalismo trazem o tema da forma positiva ou negativa. Eu acho que também essa parte do que não deu certo também tem uma certa importância. Porque tem que ser mostrado isso. Mas para saber o que... O que o biológico também... O que o biológico também acontece. A gente tem todos os dias exemplos. É que a gente... Exatamente. É que a gente precisa... Esse é um caminho de uma convicção, que deve haver uma convicção muito grande. Eu acho que a palavra é bem apropriada. Convicção. Convicção. E comprometimento foi o que tu falaste há pouco, né? Eu acho fundamental o comprometimento que tem que ter. Porque eu me comprometo em criar um outro ser. Quando eu gero dessa forma, aos 10 anos, como tu está gerando a tua, né? Existe mesmo essa parte de gerar por parte do casal. Do casal, né? A gente... Eu e meu marido, desde o início que a gente deu entrada nos... Antes a gente já conversava a vida inteira sobre adoção. Era uma certeza que a gente tinha que a gente ia adotar. E quando a gente realmente falou, não, agora vamos lá, vamos dar entrada nos papéis. Então foi a fase de procurar saber o que a gente tem que fazer, como que acontece. Foi bem quando mudou essa lei e muita coisa mudou na... A gente já teve casos na família de adoção consensual, que era aquela coisa, né? De um tempo atrás, que você fica sabendo de uma família que quer doar crianças, tudo. Hoje em dia isso quase não existe mais e é muito arriscado. E então a gente foi procurar pela forma legal, como é que deve fazer. Vamos procurar a vara de infância, os documentos que a gente tem que reunir, fazer todo aquele processo. Isso é um processo de gestação. Gestação. Tem gente que acha assim, ai, é demorado, mas é tão difícil. E, pelo lado... Pra mim, é algo que é necessário. Altamente necessário. Realmente necessário. Enquanto esse período acontece, você tira todas as suas dúvidas. É uma fase de adaptação. Você está trabalhando pelo emocional. A nossa adaptação, né? A segurança para a criança também. Porque... E segurança para os pais também que estão adotando. É porque você chega ali e tem essas pessoas que voltam atrás, né? Então, realmente, assim, o governo, os órgãos, eles precisam ter todo um cuidado para entender o que essa pessoa pensa realmente sobre a adoção e para não colocar a criança em si. Você não pode colocar de novo numa situação de perigo, né? O que de 100%, Márcia, não vai ter. Só o meu nosso senhor, Deus mesmo, para operar e... Porque em todos os momentos, seja num filho biológico, seja... Coisas acontecem durante a nossa vida. As coisas não saem como a gente imagina. Como previsto, né? Em toda a nossa vida. Às vezes saem melhor. Ou não como imaginada. Você está lembrando de um caso que eu vi, que eu fiquei muito, muito feliz e o rapaz contando, ele adulto já, pedagogo, tinha feito vários trabalhos na área de educação, ele tinha sido adotado. E ele foi adotado com 10 anos e ele decidiu fazer tudo o que podia para deixar a mãe adotiva transtornada. Ele decidiu implicar em todos os sentidos, porque ele não compreendia por que é que ele tinha sido abandonado. Então, ele decidiu feri-la. E ele fazia coisas assim, do arco da velha. Ele embolava coisas para deixar... Ela totalmente... Foi ele da torneira que deixou aberta. Foi da torneira. E ele deixou a torneira ligada. Vocês já devem conhecer isso, amiga de casa, talvez. Na expectativa dela, realmente, ele não serve para mim. E ele chegou em casa, para você que não conhece a história, ela chegou em casa e viu a casa toda inundada e ele lá, esperando ela ficar absolutamente transtornada. E ela vai direto a ele e ele espera a reação ofensiva dela, mas ela o abraça e toda a preocupação dela está com ele. E você está bem? Você está bem? Ele é eu que fiz isso. Eu que abri a torneira. Eu que deixei a casa inundar. Inundar. E ela disse, não me importa a casa, eu quero saber de você. Você está bem? Eu quero ver se você está bem. Você está... Está tudo certo. E beijava ele, abraçava ele. E daquele dia em diante, aquele foi o fator decisivo para ele entender que ele tinha sido adotado. Eu acredito que seja aquele teste mesmo. Eu vou ser abandonada de novo? É, porque gera isso. Mesmo se eu fizer qualquer coisa e as piores coisas, você não vai me abandonar? Eu conheço, assim, um monte de histórias. E quando a minha filha estava... Quando ela chegou em casa, assim, com poucos dias, é claro que eu fui muito bem preparada pela minha família, pela vara de infância, a equipe técnica que cuidou do meu caso. Foi extremamente atenciosa. A gente teve várias reuniões e toda a disponibilidade do mundo, da parte deles, para poder nos atender. Então... E também procurei ler bastante e participar dos grupos de apoio que você consegue fazer pela internet. tem presenciais em vários lugares da cidade e de todo o Brasil. Então, isso é fundamental. A minha adoção de uma criança de 10 anos é fruto do grupo de apoio. Eu antes pensava num bebê. Porque, para mim, era a forma que se tinham filhos, entendeu? Então, eu fui conhecendo essa realidade depois dos grupos de apoio. Você até amplia a tua visão, né? Você pensa que é só de um jeito... Eu não consegui fechar os meus olhos mais para isso. Eu fico encantada ouvindo, entendeu? Porque é uma... Um dia... E é familiar, né? É uma família que pensa e que age dessa forma. Um dia eu fui chamada como voluntária no grupo de apoio. Eu nem tinha ainda adotado, nem conhecia ainda, ainda estava nesse processo, somente para contar como foi que eu mudei. Assim, como que você mudou de um bebê para agora você abrir o seu perfil, né? Que é assim que a gente chama e estar disponível para adotar uma criança maior. Aí eu falei, eu não sei. Eu conheci essa realidade, procurei saber mais sobre isso. E foi interessante para você? E eu não consigo mais fechar os olhos para isso. É muito legal. Sabe? Muito. Então, foi assim que aconteceu. E fui testada, não tanto assim, mas a gente também passou já por algumas situações assim de teste mesmo. Com certeza. É, mas é aquela convicção que há no teu coração que sustenta, né? Que sustenta, né? Sustenta tudo que precisa ser sustentado aí nessa relação da adoção. Essa é uma mensagem que nós estamos passando aqui para você. De repente, esse é o seu caso, né? Experimentar essa nova forma de gerar um filho sobre esse viés, o caminho da adoção, pode ser muito, muito apropriado. Procure ajuda, procure quem possa lhe orientar, lhe ajudar. E essa pode ser a grande resposta de Deus, do seu coração. Olha, nós vamos encerrar esse bloco com o quadro Curta na Tela, mas já já a gente volta porque ali na nossa cozinha o Josué Camuri está ali para preparar o salmão ao molho de maracujá, não é isso? Isso aí. Mas depois do Curta na Tela. O adolescente Michael sobrevive sozinho. Quando é encontrado na rua por Leanne Tuor. Tomando conhecimento de que o garoto é colega de turma de sua filha, ela insiste que Michael a deixe resgatá-lo do frio. Sem hesitar, ela o convida a passar a noite em sua casa. O que começa com um gesto de bondade evolui para algo maior, pois Michael passa a fazer parte da família. Vivendo no novo ambiente, o adolescente tende a encarar outros desafios e à medida que a família ajuda Michael a desenvolver todo o seu potencial, tanto no campo de futebol americano quanto fora dele, a presença de Michael na família Tuor conduz todos por uma jornada de autodescoberta. Curta na Tela, um sonho possível. Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso. Hoje a gente vai fazer aqui um salmão... Molho de maracujá. Ah, o molho de maracujá. Isso aí. É com você, Josué. Bom, quando eu estava vendo aqui a conversa de vocês, eu queria comentar que eu também sou filho adotado. É, gente! Com certeza, sério. Sou desde belezinha, sou filho adotado. Só Deus para fazer isso. Esse ano agora eu conheci minha mãe de sangue, não tenho nenhum rancor contra ela, entendeu? Agora eu tenho... O que me deu bem foi eu, tenho duas famílias agora. Exatamente. Convivo com eles tranquilamente, vou ver os meus irmãos e sou super feliz e se eu não fosse adotado nem estaria aqui, né? Mas escuta, então... Ah, meu Deus! Não sei se vai dar para você fazer receita hoje, mas tudo bem. Não, mas olha só, como é que foi? Você conheceu agora ou você já sabia desde o início? Não, desde pequeno. Eu acho que foi isso que nunca me deu aquela pessoa que tem raiva e que acaba sentindo rancor pelo que aconteceu. Desde pequeno eu sempre fui sendo orientado com o fudotado, entendeu? Eu sempre aceitei isso desde pequeno. Que legal! Aí como vim com isso tranquilamente, eu acho que para mim a mãe é... Como é que foi preparada? É tudo para mim. Ih, ele vai ficar emocionado, gente. Aí eu fiquei, imagina ele, né? Todo mundo chorando, tá todo mundo chorando ali, né? Mas é porque é lindo, né? Você vê aqui um rapaz bem sucedido, não é? Obrigado. Resolvido aí numa carreira super próspera, fruto desse amor todo, não é isso? Isso aí, graças a Deus. Agora, vamos à receita. Então, vamos lá. Bom, vou precisar para essa receita um maracujá, um filé de salmão, 230 gramas a 300. Aí a gente vai precisar cortar para cá, para mostrar isso. Aí, 200 ml de água, 150 gramas de açúcar, sal a gosto, pimenta a gosto e azeite a gosto. Hum, então aqui a gente já deixou as frigideirinhas aquecidas. Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos pegar a polpa do maracujá. Nós vamos bater. Se você não tiver isso em casa, você pode bater no liquidificador, mas não seria adequado, porque eu vou precisar muito dessas calocinhas para enfeitar a nossa preparação. Eu posso bater aqui, que vai sair o líquido, um pouquinho assim. Ou então, se você não tiver isso em casa, pode ser com a batedeira ou então com o garfo. Vai sair. Bate um pouquinho só, a gente vem para cá, bota o coador para coar. Quanto mais você aí ativar, mais vai soltar as sementinhas, isso aí. Posso passar para cá. E vai sair o suco. Eu vou precisar bem pouco, não vou precisar de muito não, só para dar o mesmo sabor no nosso caldo. Ai, Josué, só em sentir o aroma do maracujá, já começa a salivar. Vou pedir tão cítrico que é. Bom, aí agora vamos precisar, vamos pôr a água na panela, o suco e o açúcar. Vamos pôr a água na panela, para fazer a nossa calda, para engrossar. Nosso açúcar aqui. 150? É, um pouquinho a mais que uma xícara. E aí vai entrando, incorporando até dar uma calda. Até dar uma calda. Aí vai ficar nesse ponto aqui. Tá vendo? Vai chegar nesse ponto. Aí aqui, para você saber que a sua calda está no ponto exato, no ponto de calda, tem um macetinho, um pulo do gato. Você pega a sua colher... Olha lá, mostra, mostra. Mas aí tem que mostrar ali para o marrom, ó. Aqui. Faz um risquinho nela. Se a parte de cima não juntar com a de baixo, é que está pronta. Viu lá? Não juntou. Então está pronto. Aí a nossa calda já está pronta ali. Muito bem. Vamos partir agora para o salmão. O salmão. Vamos temperar um pouquinho com o sal a gosto. Nosso salmão. Se quiser botar pimenta, pode botar. Se não quiser também. Pimenta do reino. Muito bem. Deixa eu botar no fogo o máximo aqui. Aí. Um pouquinho só de azeite, só para sujar um pouco a frigideira. Para não agarrar. Vamos pegar o nosso salmão. Deixa eu ver se já está quente aqui a frigideira. Ó, o macete também para você ver se a frigideira está quente, é você colocar a mão até não aguentar mais. Aí está pronta a sua frigideira, está na temperatura ideal. Está quase chegando. Mais uma passadinha aqui. Acho que já. É uma curiosidade também, é que muitas pessoas compram salmão pensando em estar comprando salmão, mas na verdade não estão. Estão comprando uma truta salmonada. Ela é bem parecida, a coloração é bem parecida. Que o salmão, ele é uma truta. Mas essa truta que eles fazem parecendo com o salmão é uma truta criada em cativeiros, que eles colocam uma substância na alimentação dela, que deixa essa coloração vermelha. Porque o salmão tem essa coloração vermelha, porque ele se alimenta de camarão no mar, por isso essa coloração. E para você saber, identificar mesmo, que é o mesmo salmão, existe uma regra. O seguinte, o chile é o que exporta, é o que vende o salmão para o Brasil. E só vende o salmão acima de 3 quilos. Se você for comprar o salmão abaixo de 3 quilos, não é o salmão. É uma fruta salmonada. Vamos deixar aqui. O salmão... O salmão tem uma cor mais opaca. Uma cor vermelha bem opaca, não chega aquele vermelho bonito, brilhante. Muito bem. Olha, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo o espaço feminino com a gente, receba aí no seu coração, essa disposição de aprender tudo o que Jesus pode nos ensinar. O texto do seu aniversário, do seu presente, está aí no vídeo. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Disse Jesus isso. Ele vai dar a você o que você precisa. Descanso. Mateus, o capítulo 11, o versículo 28. Felicidades! E agora, Josué? Lembrando, o salmão tem que ficar bem pouco, como se fosse 30 segundos a cada lado, mais ou menos. Não pode ficar muito tempo, senão ele fica seco. Ele tem que ficar úmido, bem suculento por dentro. Então é bem rápido essa grilhada aqui na frigideira. Josué, a Letícia está me trazendo uma questão e eu estou sem dúvida. Você vai precisar daquelas sementes ou a semente que está aqui? Vou precisar dessa semente aqui. Mas eu já botei ali. Essa semente, ela vai ser no final, quando o seu muro estiver pronto, você coloca ela. Muito bem, eu te aviso logo a minha amiga de casa, porque esse negócio de ficar me falando as coisas que ele fala. Ah, meu Deus do céu. Não, mas não está cortando hoje. Hoje quem está cortando é o Fred, não é isso, Fred? Não é não? Já é o farinheiro? Olha, Josué, já quero te avisar que lá no nosso híter tem uma pessoa que adora farinha. Tudo quer botar farinha. Por isso que o Marrom está perguntando, cadê a farinha? Não tem farinha, criatura? Hoje não tem farinha. Pelo amor de Deus. Difícil essa situação. Então aí você terminou de... Já está pronto, já o nosso salmão. Vou botar aqui. Que quão linda. Aí, não tem nada a ver esse prato lindo, maravilhoso, do Josué Camuri, que está aqui com a gente, estudante de gastronomia. Não combina aqui, né, Josué? Não combina o molho de maracujá? Quando o nosso molho estiver pronto, aí você pega a nossa sementinha e coloca no molho. Porque se eu colocar antes, vai cozinhar e vai ficar feio. Então a gente coloca no final um pouquinho, só para dar aquele enfeitezinho. Ou também você pode não colocar. Mas é mais para dar aquele enfeitezinho na nossa preparação, para ficar bem bonito. Certo. Eu quero rodar a cartelinha enquanto o Josué faz a montagem aqui do prato, para você de casa. Rapidinho, olha lá, Josué. O maracujá, não é isso? É, um maracujá, um filé de salmão, 200 gramas ou 300, tanto faz. 200 ml de água, 150 gramas de açúcar, sal a gosto, pimenta a gosto e azeite a gosto. Agora o Josué vai fazer aí a montagem, colocando... Eu pôr aqui, nosso caldo agora por cima. A caldozinha. Uau. Isso também pode ser acompanhado com arroz, tá? Olha que coisa. Olha a bossa do chefe, que tem que ter. Hum... Tudo... Josué, como é que faz para entrar em contato contigo, trocar uma ideia, tirar uma dúvida? O telefone vai aparecer aí, né? É 9144-1665 e também o telefone fixo, que é 3394-7934. Pois é, a gente encerra esse bloco com uma sugestão, super sugestão da RinoD. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A RinoD é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinod.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Torne-se um consultor RinoD. RinoD, 20 anos fazendo sua vida melhor. Olha só o take do marrom, do super chefe hoje aqui com a gente. José, muito obrigada por estar aqui. Obrigado a vocês. E olha, se a gente tivesse combinado, hein, meninas? Muito legal. Não é assim, não é encontrar um chefe assim. Com essa experiência tão legal de vida, obrigadão. Obrigado a vocês. Cintia, para tirar uma dúvida contigo, quiser passar um e-mail para bater um papo com você sobre adoção, como é que faz? Meucerimonial, arroba gmail.com. Meucerimonial, tudo junto, arroba gmail.com. Aí pode tirar dúvidas contigo. Pode, vou ter o maior prazer em ajudar. Legal. Gisele, contato de novo com o pessoal de casa? 1, 2, 4, 3, 5, 5, 3, 1, 5. Gisele de Mene, é só digitar lá no Google, mandar e-mail para o Hotmail também. Vânia, quiser entrar em contato contigo para essa caminhada de diálogo que a gente começou aqui, como é que faz? A gente não teve tempo de falar sobre a questão da aprendizagem, né? Como é que isso se reflete na escola, né? Mas é todo um processo que é preciso ter muito cuidado. Ainda mais a Cíntia, que está com uma menina de 10 anos, né? Então, com certeza, ela já tomou essas precauções. Posso, inclusive, abrindo um parênteses para o que você está falando? Pode. Vamos tentar trabalhar um programa desse? Vamos. Falando desse caminho. Vamos, desse caminho. Que é o da educação nessa área do aprendizado. Eu estou passando por isso, assim. Porque, inclusive, é fundamental, entendeu? Isso, é porque é diferente. É muito importante, Cíntia, que a escola tome conhecimento de tudo, para que os professores... Mas a escola, eu já busquei a escola exatamente... E a escola tem que estar preparada. Você tem que buscar uma escola que esteja aberta e preparada para receber com carinho essa situação, para que não hajam questões maiores ainda nesse processo de adaptação dessa criança. Vânia, então a gente combina com a produção com vocês para a gente estar pensando nesse... Com certeza. Esse geólogo com a amiga de casa vai ser muito legal, né? Muito legal. Deixa o contato com elas, então, Vânia, para entrar em contato contigo, para trocar uma ideia. Pode ser o e-mail, vânia, grfonte, esse temudo, né? Arroba e arru.com.br. Telefone 246-9530 ou 9-8255-6833. Olha, gente, eu tenho certeza que esse assunto ainda... A gente precisa ainda continuar pensando, falando, porque as dúvidas, elas são peculiares, né? Do universo de cada uma, né? Do contexto de cada um. Mas a ideia é poder ajudar vocês. Então, entre em contato com pessoas que já passaram por isso e podem aí ter... E eu acho, sigam o exemplo, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Temos aqui uma coisa linda. Nossa, o chefe, né? Eu acho. Se tu me permite, eu só quero dizer uma coisinha antes. É muito importante, normalmente a mãe diz assim, ah, eu sempre digo para ele, para essa criança, para ela, que ela é filha do meu coração. É importante que o pai também diga a mesma coisa, viu? Que o casal esteja muito unido nesse momento. Que o pai e a mãe digam, ele não nasceu da barriguinha nossa, do pai e da mãe, mas nasceu do nosso coração, porque senão fica alguma coisa... Eu sempre vi isso desde pequeno. Olha que lindo, tá vendo? Isso é muito importante, né? Que você tinha... É, eu era filho do coração. Do pai e da mãe, né? Eu só tenho mãe. O pai, eu não tenho pai. Eu adotivo, eu não tenho pai. Sei. É, só tenho mãe. E eu acho que o mais importante é você não esconder para a criança. Isso. Ocultar, né? E sempre você vai lá, não deixar ela descobrir sozinha. Porque, no final das contas, não há alguém falando. E eu tenho casos, inclusive, de crianças que ficaram sabendo entre os amiguinhos. Ou seja, nós estamos aqui no outro momento do meu grau. Dentro do tema tem vários, né? Tem muita coisa para se falar assim. Ah, então vamos fazer o seguinte. A questão da cor, né? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, então. A ideia é pensar nesse assunto, prolongá-lo, né? Porque tem o que se falar. Ah, e aí a gente vai ver se na agenda do chefe ele também vem. Ah, aí você traz um doce. Se eu voltar... Ah, isso. Se eu voltar, a gente convide-se a mãe dele. Pois é. Ela deve ser uma pessoa especial. Meu Deus, a pessoa não vai terminar nunca. Não, porque vai ter o que falar assim. Vamos fazer um programa de auditório. Ah, gente, maravilha. Porque com certeza ela é uma pessoa muito especial. Eu amo o espaço feminino assim. Que essa espontaneidade do espaço feminino é a nossa cara mesmo. Porque é uma extensão da sua casa, né? Ó, a gente encerra com a Gisele cantando, então? Exatamente. É isso. Gente, obrigada pela audiência. Obrigada pelo carinho de todos vocês. E agora, meu pastor, música do CD da Gisele de Mene, guarda o meu coração. Não é isso? Lindo, maravilhoso. Fica com Jesus. Paz. Toma o meu coração E toma tudo o que sou Eu quero sentir Tua presença, Senhor Eu sei que és tudo pra mim O meu começo e o meu fim Só me importa Estar bem junto de Ti Guarda o meu coração Sempre no Teu altar Quero Te obedecer E Te adorar Que a cada passo Eu venha Te agradar Quero ouvir Tua voz Sempre a me guiar Toma o meu coração E toma tudo o que sou Eu quero sentir Tua presença, Senhor Eu sei que és tudo pra mim Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor E te adorar E te adorar Que a cada passo Tua presença, Senhor Eu venha Te agradar Eu venha Te agradar Quero ouvir Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Ou ouh Tua presença, Senhor